Hoje eu vou fazer esse barradinho, vou deixar aí. Ele já é antigo, já fizeram muito ele. Eu só vou modificar um pouquinho a coisa. No começo ali eu vou modificar um pouquinho e no final. Mas ele é simples de se fazer aí. O YouTube inteiro já fez esse barradinho, só que eu vou modificar aqui. Eu tenho o pedido dele, aí eu vou fazer do meu jeito, tá bom? Então, pra fazer esse barradinho aqui, ó, eu vou usar uma linha, essa linha aqui, a linha Samira. Aí, ela é bem fininha, bem fininha. Aí, o que eu fiz? A freguesa não quer muito fino o barradinho dela. O que eu fiz, ó, eu tô tirando um fio de fora e um fio de dentro, olha só. Eu vou tirar um fio de fora, um fio de dentro. Então, aí ele vai ficar um pouquinho mais grosso, olha só. Aí, eu pego as duas pontinhas aqui, ó. Aí, eu amarrei aqui, ó, do ladinho aqui. Eu amarrei aqui, fiz esse pontinho aqui, ó, alongado. Fiz duas correntinhas aqui, ó, e prendi aqui na quina. Na quina do meu pano aqui. Agora, eu vou fazer aqui, ó, de duas correntinhas, esse caseado. Pera lá, que eu já vou explicar o caseado, tá? Ó, de duas correntinhas, introduzo aqui, ó, vou um pouquinho mais ali à frente. Pego meu fio lá, olha, passo ele inteiro aqui, ó. Passo, vou até lá em cima. Já tem bastante aí na internet, esse barradinho, esse... Ah, esse caseadinho aqui também, olha. Vou fazer assim, ó, com duas correntinhas. Introduzo aqui no mesmo lugar. Puxo meu fio, dou uma levantadinha, ó. Vou um pouquinho mais à frente. Aí, a lonjura aí, ó, a distância, vamos falar assim, né? Às vezes, eu falo tudo meio errado. Aí, vocês vão me desculpando aí, é o jeito de eu conversar, tá? Aí, ó, um pouco, a distância ali, um pouco, e aí, vocês passam ele aqui por dentro. Ele vai passando automaticamente, tá? Não precisa ficar fazendo devagarinho assim, não. E assim vai ficando, ó, o caseado. Ó, duas correntinhas, introduzo no mesmo lugar ali, puxo o nosso fiozinho lá de trás. Aqui, eu vou ter um pouco de... Vai me enrolar um pouco, porque eu tô puxando dois fiozinhos aqui. Olha, puxo o meu fiozinho lá de trás. Aí, vai um pouquinho a distância que vocês quiserem aqui na frente, ó. Introduzo a agulha, puxo o fio, ele automaticamente vai passando, ó, pra cima assim. E chega lá em cima, ó, na reta, lá em cima do tecido. Aí, a gente vai lá e passa tudo de uma vez. E assim vai ficando. Só mais um pouquinho, ó, duas correntinhas. Introduz a agulha aqui, ó, dá a levantadinha, vai um pouquinho mais à frente. Pega o nosso fio, ó, automaticamente ele já vai passando, ó. Depois que vocês pegarem aí, automaticamente ele já vai passando. Sobe até em cima, lá em cima, ó. E já vai passando de uma vez. Então, é isso. Então, o caseado vai ser de duas correntinhas, né? E deixa eu falar os múltiplos aqui, né? Pra fazer esse barrado, o múltiplo dele vai ser de seis e mais um lá no final. Vocês vão fazendo de seis em seis, caseado seis, 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 até chegar lá no final. Chegando lá no final do tecido de vocês. Se não deu, tem que dar uma apertadinha lá e vocês conseguem colocar mais um, tá bom? Então, aí, ele vai ficar ímpar. Ele não vai ficar par, ele vai ficar ímpar com mais esse um lá no final. Aí, eu não sei o tamanho do tecido de vocês. Aí, como eu não sei o tamanho do tecido de vocês, aí vocês vão fazendo aí. Até dar o tamanho desejado de vocês aí, tá bom? Eu vou fazendo o meu aqui, e depois eu já volto pra nós começar a fazer o nosso barrado, tá bom? Até já. Pronto, olha, vim fazendo os meus caseados. Aí, eu deixei aqui pra vocês verem. Lá no final, olha, eu vim fazendo de seis em seis, e vim fazendo uma marcaçãozinha, olha. Deixei no final pra vocês verem que sempre, às vezes, não dá muito certo nos tecidos, pra gente não ficar. Desmancha e arruma, desmancha e arruma. Sempre dá pra fazer uma gambiarrinha, tá bom? Eu falo assim. Olha, eu vim marcando, ó. Cada seis, eu fui marcando, ó. Cada seis, eu fui marcando. Cada seis aqui, ó, eu fui marcando, vale esse daqui, não esse daqui, tá? Esse daqui não, vale esse daqui. Então, eu fui marcando aqui. Quando chegou aqui, ó. Quando eu cheguei aqui no final, esse daqui não vale. Quando chegou aqui no final, vim com seis até aqui. Aí, daqui pra frente, tem que dar sete. Aí, sempre acabou, é, sobrando ainda um pedacinho assim. Mas, eu vim deixar aqui pra vocês, porque depois a gente faz, olha, quando vier trabalhando aqui, a gente faz aqui o trabalhinho, ó. Não vai dar muito erro, não, tá bom? Por isso que eu deixei aqui, eu podia tá arrumando tudo certinho aqui, pra mostrar pra vocês que sempre dá certo. Mas, não é sempre que dá certo, tá bom, ó? Aí, ó, depois da marcaçãozinha, dessa marcaçãozinha aqui, vamos tampar essa daqui, ó. Depois dessa marcaçãozinha aqui, ó, deu um, dois, três, quatro, cinco, seis, e tinha que dar sete. Então, deu sete. Deu sete, olha, sobrou uma faisquinha aqui, ó, um pedacinho aqui. Mas, eu vou deixar ele aqui, porque depois, quando eu vier fazendo com vocês, vou explicar pra vocês. Mesmo que sobrar esse pedacinho, às vezes a gente perde um tempão pra ficar tentando consertar, tá bom? Mas, pode deixar assim mesmo, ó, que nós vamos fazer. Quer dizer, vocês vão ver eu fazendo aqui, depois vocês verificam. Se vocês não quiserem, não tiver com pressa, vocês podem desmanchar a vontade aí, fazer o trabalhinho de vocês, tá bom? Mas, às vezes, a gente tá fazendo pra gente uma amostrinha, então, dá pra deixar assim mesmo, tá bom? Mas, tenta no máximo fazer certinho. Se não der, fez de tudo e não deu, pode deixar assim, ó, que a gente vamos conseguir fazer, tá bom? Só uma dica, eu não tô tentando ensinar vocês a fazer as coisas erradas, não, tá bom? Olha aqui, aí, aqui, ó, vocês podem seguir o caminho de vocês, fazendo os caseados de vocês, vão fazendo... Opa, aqui do lado eu tô fazendo, como tá a orelha aqui, ó, tá muito grossona aqui, ó. Eu vou fazer pela metade da orelha, eu não vou desmanchar essa orelha hoje. Então, eu tô fazendo pela metade, por isso que tá assim um pouquinho duro. Então, vocês podem circular, fazer circulando, circulando o tecidinho de vocês, até chegar aqui no começo de novo, pra gente começar o nosso barrado. Como eu sempre não faço isso, olha, o meu eu vou cortar aqui. Vocês podem casear inteirão, eu de vocês, vocês podem casear até chegar aqui de novo, tá bom? Então, o meu eu cortei ali, tá? Porque eu não vou sempre nas regras, não, tá bom? Eu sempre quebro as regras. Daí, eu vou começar aqui, ó. Vou começar aqui de novo. Vou começar aqui, ó, no sentido certo aqui. Aqui, ó, fiz um nozinho aqui, ó. Deixa eu fazer de novo aqui, ó. Faço assim, ó. Faço um, faço de conta que vou fazer um nozinho, pego aqui. Como se fosse eu começar uma correntinha e deixo preso na minha agulha ali. Deixei preso na minha agulha e já vou dar uma laçada e vou começar já aqui, ó. A gente vai começar aqui, ó, com quatro pontos altos aqui. Então, eu já vou dar minha laçada aqui mesmo. Ou vocês podem amarrar aqui, tá? Amarra, sobe três correntinhas já pra fazer os quatro pontos altos aqui. Eu não, eu já vou fazer aqui, ó. Deixa um pouco mais perto. Eu já vou aqui, ó, vou dar a minha laçada, ó. E a gente tem que ficar segurando, tá? Porque senão ele solta aqui, tá? Fica segurando aqui, ó. E já vem aqui, ó. Já vem aqui. Aí, eu gosto de deixar o fiozinho aqui, ó. Porque daí eu posso segurar ele aqui pra ele não andar, tá bom? É por isso também, ó. Deixa eu voltar aqui de novo, ó. Ó, fiz assim. Introduz aqui aonde é que eu vou fazer. Já começar a fazer o meu ponto alto. Olha, percebe que eu já seguro esse fiozinho aqui, ó. Pra ele não virar a minha linha. Ó. Aí, eu pego lá o meu fio, ó. E já vou fazer. Hoje, eu vou fazer o meu ponto alto, tá? Olha, eu tirei uma vez, duas vezes e três vezes. Hoje, eu vou fazer no meu ponto alto normal, que eu gosto de fazer, tá bom? Eu falo que é meu ponto alto normal, tá? É ponto alongado, mas eu falo que é meu ponto alto, que eu... O meu ponto alto que deu certo pra mim e é assim que eu falo, tá bom? Cada um fala do seu jeitinho aí. Então, esse fiozinho aqui, ó. Já fiquei com um ponto alto aqui, ó. Não precisei amarrar aqui e deixei o fiozinho aqui, que depois a gente só faz acabamento, tá bom? Aqui, eu vou interar os quatro pontos altos. Então, eu já fiz um ponto alto aqui. Então, eu vou fazer dois. Três. E um aqui em cima, quatro pontos altos. Hoje, vai dar mais trabalho pra mim, porque, ó. Eu tô tirando o fiozinho de dentro, ó. E o fiozinho de fora. O fiozinho de fora, ele sai melhor, mas o fiozinho de dentro, às vezes, ele fica ali empacando ali, ó. Às vezes, vai dar um trabalhinho aqui. Eu vou tá mexendo mais na minha linha, porque eu tô tirando os dois fiozinhos, tá bom? Então, o começo aqui do barrado, vou deixar bem pertinho aqui. Depois, eu ponho a câmera um pouquinho mais longe. Então, olha, fiz meus quatro pontos altos aqui. Como de costume, sempre as pessoas fazem. Fiz meus quatro pontos altos aqui, ó. Vou fazer aqui. Um, duas, três correntinhas, olha só. Três correntinhas, eu vou vir nesse caseadinho aqui, ó. Nesse pontinho do caseado aqui, eu faço um ponto baixo. Deixa eu tirar minha linha pra aquele lado ali, que fica melhor. Três correntinhas, um ponto baixo. Agora, eu vou fazer. Um, duas, três correntinhas. Já dou minha laçada. Vou vir aqui, ó, na frente, ó. Pulo essa basezinha, olha. Fiz quatro pontos altos. A gente pula essa basezinha aqui em cima, olha. Três correntinhas, venho aqui, ponto baixo. Três correntinhas, pula esse caseado aqui. Eu já venho aqui na frente. Fazemos nossos quatro pontos altos aqui, ó. Começo fazendo aqui. Um. E venho aqui pra dentro, faço. Dois. Três. E quatro pontos altos. Isso, nós vamos fazer até chegar lá no final. Olha, fiz depois dos quatro pontos altos. Um, duas, três correntinhas. Ó, pulo esse caseado, venho aqui já, ó. Faço ponto baixo. Um, dois, três correntinhas. Pulo esse caseado, já venho aqui na frente, ó. Em cima do caseado. E já começo a fazer os meus quatro pontos altos aqui. Então, a gente vamos fazer isso aqui, bem simplesinho, até chegar lá no nosso final. Chegando lá no final, eu já venho com vocês de novo. Olha só. Só isso daqui, ó. Nós vamos até lá no final fazendo isso daqui. Esse é um das diferenças daquele barrado, tá bom? Porque o barrado lá, ele é feito reto. Então, eu quis fazer assim. Eu gosto sempre de tá modificando. Pronto, olha, eu vim fazendo minhas basezinhas, né, do crochê, ó. Até chegar aqui no final. Chegando aqui no final, eu vou mostrar pra vocês como é que eu faço, tá? Quando, às vezes, não dá muito certo lá. Olha, depois que eu fiz os meus quatro pontos altos aqui, ó. Deixa eu desmanchar aqui um pouquinho, que eu já ia fazendo, tá? Vou já esquecendo de mostrar pra vocês. Fiz meus quatro pontos altos, ó. Um, duas, três correntinhas. Fiz minhas três correntinhas, olha. Já vou vir aqui, ó, na frente. Vou fazer aqui, ó. Ponto baixo. Fiz meu ponto baixo, ó. Um, duas, três correntinhas. Já dou a minha laçada, olha. Em vez de eu começar aqui, por causa desse defeitinho que fiz aqui, ó. Ó, fiz minhas três correntinhas. Em vez de eu já fazer aqui, ó. Vou vir aqui dentro, ó. Dentro dessa base aqui, ó. E vou fazer aqui, ó. Meus quatro pontos altos, olha. Um. Dois. Venho aqui em cima, ó. Três. Sempre a gente dá um jeitinho. E venho aqui, ó. Na onde ficou esse pedacinho aqui, ó. Faço o meu quarto. Pá! Que pegou no tecido aqui, ó. Deixa eu desmanchar aqui. Que pegou no tecido. Faço ali, ó. Só na linha ali, ó. E faço o meu quatro ponto alto. Olha aí. Deu muita diferença? Olha. Certo? Sempre a gente dá um jeitinho, tá bom? Sempre dá um jeitinho de fazer o trabalhinho e dá super certo, olha. Então, tá. Já fizemos o caseado e fizemos essa primeira carreirinha aqui. Agora, eu vou voltar na segunda carreirinha. É segunda carreirinha. Vou levantar aqui, ó. Uma, duas, três correntinhas pra já ser o meu primeiro ponto alto. Vou virar o trabalho aqui, ó. E vou repetir de novo. Vou repetir de novo aqui, ó. Os meus quatro pontos altos, ó. Subi com a correntinha, né? Fiz, ó. Opa! Subi com as correntinhas. Fiz, que é, já pertence um ponto alto. Fiz mais um ponto alto. E vou repetir aqui, ó. Mais os dois pontos altos aqui. Certo? Então, fiz isso daqui, ó. Agora, eu vou fazer aqui. Eu vou trabalhar 15, eu vou trabalhar com 15 a 16 correntinhas. Deixa eu ver certinho aqui. Vamos trabalhar o primeiro aqui, que nós já verifica certinho. Se nós vamos fazer 15 ou 16 correntinhas, ó. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, onze, doze, treze, quatorze e quinze. Olha, eu fiz 15 correntinhas. Vamos ver se é o suficiente. Fiz 15 correntinhas, ó. Vou dar a minha laçada. Eu vou pular essa basezinha aqui, ó. Eu vou pular essa base, essa daqui, essa daqui, e vou vir trabalhar aqui, ó. Agora, só prestar atenção, ó. A gente sempre vai deixar uma basezinha dessa aqui pra trás. Porque é onde a gente vai trabalhar a outra linha. Ó, dei minha laçada aqui, ó. Eu já venho aqui, eu pulo essa base, venho aqui na frente. E vou fazer aqui, ó. O meu ponto alto. Deixa eu ver se 15 é o suficiente pra mim. Deixa eu fazer aqui. Aí, vocês verificam aí, ó. Se 15 correntinhas é bom pra vocês, ou vocês queiram fazer mais, tá bom? Olha aí. Ó, ele tem que ficar assim mesmo, tá? Depois a gente vamos preencher ele aqui. Então, aqui eu fiquei com 15 correntinhas, certo? Então, agora aqui, ó, vou fazer de novo. 15 correntinhas, pulo essa basezinha, nessa basezinha que eu vou fazer, ó. Os quatro pontos altos, ó. Fazer mais esse daqui, ó. Um, dois, três. Deixa eu fazer minhas 15 correntinhas. Pronto, ó. Só fiz as 15 correntinhas, só pra não ficar contando. Fiz as 15 correntinhas, ó. Vou pular esse, essa basezinha aqui, olha. Dou a minha laçada e já vem na basezinha da frente, olha. E vou fazer meus quatro pontos altos. Então, isso nós vamos fazer até chegar lá no final. Nós vamos fazendo isso daqui. Vou fazer aqui meus quatro pontos altos, já vou mostrar pra vocês. Então, é isso que nós vamos fazer até chegar lá. Bem simplesinho de fazer, né? Olha aí. Bem simplesinho. Então, segue o caminho de vocês aí, eu vou seguir o meu caminho aqui fazendo só isso daqui. Pronto, olha. Eu vim fazendo as minhas bases aqui, ó. Cheguei aqui no meu final. Cheguei aqui no final, olha só. Já fiz minhas 15 correntinhas, olha. Só fiz minhas 15 correntinhas aqui, já dou minha laçada. Tô chegando aqui no meu final, ó. Vou completar os quatro pontos altos aqui, ó. Ponto alto em cima de ponto alto. Só completando aqui, ó. Pra gente virar pra preencher agora o nosso trabalhinho. Certo? Olha aí. Somente isso, olha só. Nossa, parece que não vai dar certo. Calma aí, que vai dar certo sim. Pronto. Agora, eu vou virar o meu trabalho aqui. Pronto, virei meu trabalho aqui. Eu vou levantar aqui, ó. Uma, duas, três correntinhas. E vou fazer aqui, ó. Mais um ponto alto. Opa. Só pra ficar aqui na beirada, tá? Mais um ponto alto aqui. E mais um ponto alto. Então, eu fiquei com três pontos altos aqui na beirada. Esses da beirada aqui é pra ficar depois certinho no nosso pano aqui, tá? Então, por isso que eu tô fazendo assim. Fiz esses três pontinhos altos aqui, ó. Agora, eu vou dar a minha laçada. Agora, a gente vamos preencher dentro da nossa argola. Ó, dou a minha laçada. Vou fazer dez pontos altos dentro da argola, ó. Um ponto alto. Dois. Três. Quatro. Cinco. Seis. Sete. Oito. Nove. E dez pontos altos. Fiz dez pontos altos. Deixa eu arrumar ele aqui certinho. Fiz dez pontos altos. Agora, eu vou fazer aqui, ó. Três correntinhas. Uma, duas, três correntinhas. Dou a minha laçada, vou fazer dez pontos altos de novo aqui no mesmo lugar, no mesmo, na mesma correntinha, tá? Até chegar aqui embaixo. Ó, fiz dez pontos altos. Três correntinhas. Dou a minha laçada e vou fazer trabalhar aqui os meus dez pontos altos aqui de novo. Dois. Três. Quatro. Cinco. Opa! Porque eu tô com dois fio, às vezes acaba puxando o fio. Seis, olha. Um, dois, três, quatro, cinco, seis. Sete. Oito. Nove. E dez pontos altos, tudo na mesma correntinha, tá? Olha aí. Deixa eu mostrar pra vocês verem. Vai ficar desse jeito aqui mesmo, ó. Dez pontos altos, três correntinhas, dez pontos altos. Agora, aqui, a gente já vamos passar pra nossa... Tudo que eu fizer aqui, vocês seguem o caminho fazendo até lá no final, tá? Ó, agora aqui, ó, não faço nada, que não dou correntinha, não faço nada. Só dou a minha laçada e já passo pra argola da frente e vou trabalhar de novo. A mesma coisa que eu fiz aqui. Isso vai ser até chegar lá no final. Se preocupa não, que ela tá toda desmiliguida, se não. Se preocupa não, que vai dar certo, tá? Pode ficar em paz. Então, do jeito que, ó, só dei a laçada e já passo aqui pra frente. Então, trabalho meus dez pontos altos aqui. Já vou trabalhar aqui, só pra eu ir mostrando. É mais esse daqui. Dez pontos altos, três correntinhas e mais dez pontos altos. Tudo na mesma argola, tá? Olha aí, meus dez pontos altos. Uma, duas e três correntinhas. E faço meus dez pontos altos desse lado aqui de novo. Pronto, olha, fui preenchendo meus pontos altos ali, meus dez pontos altos, três correntinhas, dez pontos altos, três correntinhas. Até eu chegar aqui no meu final. Chegando aqui no meu final, olha só. Chegando aqui no meu final, completei os meus outros dez aqui, ó. Dez pontos altos, três correntinhas, dez pontos altos. Agora, dou a minha laçada, vou ficar aqui, ó, com três pontos altos aqui, ó. Eu não faço o último ponto alto, tá? Aqui, ó, esse ponto alto aqui. Eu venho aqui e faço meus três pontos altos. Igual, eu comecei lá com três pontos altos. É só pra ter a base aqui, pra gente ir reto aqui, ó, no nosso tecido, tá bom? Nas nossas beiradas aqui. Então, olha aí. Depois dos meus dez pontos altos, eu completei mais os três aqui, certo? Aqui, ó, nessa base aqui do vermelho, vou deixar aqui parado. Então, olha, eu vou dar mais uma correntinha, vou alongar o meu ponto e vou deixar aqui, ó. Eu vou cortar, porque depois eu vou fazer acabamento aqui, tá? Então, eu corto aqui, ó, e deixo pra depois eu fazer o acabamento aqui. Certo? Porque depois eu quero, eu vou, a última carreira vai ser trabalhada no vermelho. Mas eu quero que ela venha no lado direito, senão não precisaria cortar aqui. Se a gente quisesse ir no avesso, tudo bem. Mas eu vou cortar aqui, porque eu quero que ele venha de lá pra cá no direito, tá bom? Certo? Mas agora, gente, vamos começar com a base branca. Eu vou trabalhar com a base branca aqui. A minha base branca, olha, a linha é a mesma fina aqui, olha. É a mesma linha fina Samira, só que ela é bem fininha. Vou tirar também um fio de dentro e um fio de fora aqui, ó. Eu vou trabalhar com os dois fiozinhos. Vou trabalhar com um fio de fora e vou pegar um fiozinho aqui de dentro também. Olha só, eu tô com esse fio aqui de fora. Coloquei o dedo aqui, ó, tirei aqui de dentro, ó. Sai esse montinho aqui, ó. Mas vamos deixar ali certinho ali e vamos pegar as nossas pontas aqui, ó, pra nós trabalhar. As duas pontinhas aqui, ó, pra nós começar o nosso trabalho aqui. Vamos arrumar aqui certinho. Pronto, olha. Peguei as minhas duas pontas ali da minha linha. Vou fazer como se fosse fazer um nozinho aqui. Puxo o meu fiozinho aqui pra eu ficar com ele ali na minha agulha ali. Certo? E eu vou trabalhar agora no avesso, tá? Olha, aqui nós estamos nele no direito aqui, ó. Vou pegar o meu tecido aqui, ó. E vou fazer assim. Vou ir fazendo essa carreirinha aqui, ó. Porque qual é a carreirinha que nós vamos fazer? Nós vamos fazer a carreirinha dos pontos altos com as correntinhas, as 15 correntinhas, tá bom? Olha só. Então, eu vou vir aqui, ó. Aqui eu tenho três pontos altos, né, na beirada, na cor vermelha aqui. Então, eu vou introduzir a minha agulha aqui. E eu vou fazer só dois. Olha, por isso que eu gosto de segurar o meu fiozinho aqui, ó. Pra ele não... Deixa eu trazer um pouco, mas... Gosto de segurar meu fiozinho ali pra ele não ficar andando, olha. Eu vou introduzir aqui e eu vou... Olha, eu... Presta atenção que eu já seguro com o meu próprio dedo aqui, ó. É automaticamente a gente já segura aqui, ó. Então, eu já vou puxar ali. Opa! A linha vermelha, não. Eu vou com a linha branca. Vou puxar o meu fio ali, ó. E já vou fazer aqui, ó. O meu ponto alto, olha. Se vocês não conseguirem fazer assim, pode amarrar ali, tá? A linha. Olha ali. Já fica meu ponto alto ali. Se não quiser, pode amarrar a linha sem problema, tá bom? Fiz um ponto alto e vou fazer só mais um ponto alto aqui. Pra ficar aqui na beirada. Pra depois a nossa beirada ficar certa aqui, tá? Então, fiz esses dois pontos altos aqui. Agora, eu vou trabalhar aqui na beirada vai ser só metade. Só a metade do nosso cordãozinho, tá? Então, eu vou fazer aqui, ó. Que a gente vamos trabalhar na onde sobrou agora, olha. Aonde sobrou esses motivos aqui é aonde a gente vamos trabalhar com a base branca. Aqui vai ser só dez pontos altos aqui na beirada, tá? Olha. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove e dez correntinhas. Fiz minhas dez correntinhas, olha. Tanto faz, porque a gente vai ter que intercalar, né? Ele vai lá pra frente ou vem assim pra trás, assim. Pra ele ficar, sabe, é, é, ultrapassado. Olha, vai ficar assim, ó. Passado um pra frente e outro pra trás. Então, olha. Aí, tomara que dê pra vocês entenderem. Ou vocês trazem aqui, ó. Ele aqui, ó. Pra trás, ó. E vem, ó. Dá a sua laçada e vem aqui, ó. Traga esse motivo pra trás. E vem aqui, ó. E faça os seus quatro pontos altos aqui, ó. Repetindo em cima desses quatro pontos altos, ó. Um. Dois. Três. Quatro. Mas, se vocês não quiserem essa parte aqui assim, é só vocês pegar essa base aqui e ir com ela ir lá pra lá e fazer ao contrário aqui, tá bom? Mas, o meu vai ser desse jeito aqui, ó. Se vocês não quiserem, é só fazer as dez correntinhas. Em vez de vocês trazer essa base aqui pra trás, vocês levam a base lá pra frente, que daí vocês façam ao contrário, tá bom? Eu vou fazer desse jeito, se vocês quiserem me acompanhar, eu vou fazer desse jeito, ó. Esse primeiro, eu trouxe pra cá e fiz, ó, minhas dez correntinhas e fiz meus quatro pontos altos ali. Agora, pra frente, não é só dez correntinhas. Agora, pra frente, são as nossas quinze correntinhas, tá? Olha só. Agora, eu vou fazer as quinze correntinhas aqui, ó. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, onze, doze, treze, quatorze e quinze correntinhas. Pronto. Fiz minhas quinze correntinhas, eu já dou minha laçada aqui, ó. Nós trouxemos essa base aqui pra frente, pra cá, né? Pra fazer ali atrás, né? Agora, aqui, ó, essa basezinha aqui, ó, daí nós travessa aqui, ó, depois das nossas correntinhas feitas. Agora, nós vamos pegar essa basezinha aqui e levar ela lá pra trás, ó. Essa nós trouxe pra frente, essa nós vamos levar lá pra trás, olha só. Já vai ficar transpassado, olha. Já vamos pegar aqui a nossa correntinha, ó, nós leva essa base pra lá. Aí, nós vamos trabalhar nos quatro pontos altos desse lado aqui, ó. Desse lado aqui, tá bom? Tomara que esteja dando pra vocês entenderem, ó. Nós estamos, vamos trabalhar desse lado. Aí, eu deito ele aqui, ó. E já venho aqui, ó, e vou fazer os meus quatro pontos altos, que é ponto alto em cima do ponto alto. Ó, certo? Aí, vai ficar essa bagunça aqui mesmo, hein? Se preocupa não, essa baguncinha aqui mesmo. Agora, eu vou trabalhar aqui meus quinze pontos, minhas quinze correntinhas de novo. Pronto, olha, fiz minhas quinze correntinhas de novo. Nós levamos aquela base vermelha lá pra trás, né? Pra nós fazer aqui na frente, aqui onde nós estamos fazendo. Agora, o que eu vou fazer, ó, agora eu vou trazer essa base pra cá, ó, e vou trabalhar lá. Certo? Já deu pra vocês entenderem, né? E agora, vocês vão fazendo assim, até chegar lá na frente. Uma vez, vocês levam ele lá pra frente e façam do seu lado. Outra vez, vocês trazem ele pra o seu lado, essa base que nós já fizemos. E vamos fazer lá os nossos quatro pontos altos. Tomara que deu pra vocês entenderem. Olha só, como eu estou tirando um fio lá e um fio por fora e um fio por dentro, às vezes ele vai dar essas amarradinhas, olha só. Deixa eu completar aqui, que eu vou desamarrar ali o meu. Então, aí, já já eu explico pra vocês, pra vocês verem, ó, que ele vai ficar assim o mesmo. Essa bagunça aqui mesmo, se preocupa não, tá bom? Ó, uma parte pra cá, outra parte fica pra lá, outra parte pra cá, certo? Olha aí. Então, vamos fazer isso até chegar lá no nosso final. Eu já volto mostrando certinho pra vocês não se perderem, tá bom? Deixa eu desamarrar a minha linha aqui. Pronto, ó, estou chegando aqui no meu final. Confere aí se vocês fizeram. Um pra frente e um pra trás, olha só. Confere aí certinho. Chegando aqui, ó, fiz os meus quatro, olha, trouxe a minha base aqui pra trás. Fiz meus quatro pontos altos ali, agora aqui vai me sobrar dez correntinhas. No final também é dez correntinhas. No começo foi dez, e agora aqui no final dez correntinhas também. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove e dez correntinhas. Dei as minhas dez correntinhas, vou dar a minha laçada aqui, ó, e lá no começo nós fizemos só dois pontinhos altos. Opa, tá bagunçadinho aqui, mas nós fizemos dois pontinhos altos. Então, aqui no final também vai ser dois pontinhos altos, tá? Nos dois últimos pontos altos aqui, ó. Vamos fazer nossos dois pontos altos aqui, ó. Nossos dois pontos altos. Certo? Então, confere aí o de vocês. Se vocês fizeram, olha. Deixa eu voltar aqui no começo. Se vocês fizeram, olha, um pra frente, ó, trouxeram a basezinha, fizeram um lá na frente, levou a basezinha de vocês lá pra trás e fizeram aqui do seu lado. Trouxe a basezinha, fez um lá atrás, levou a basezinha pra lá pra trás e fez aqui na frente. Verifica se tá desse jeito, ó, se tá ultrapassado desse jeito assim. Transpassado, eu acho que deve ser que tem que falar. Um lá no fundo, um lá na frente, outro aqui na... Um lá na frente, outro aqui atrás, perto de vocês. Aí, o último ficou lá na frente, olha. E fizemos as dez correntinhas e ponhamos aqui, ó, dois pontos altos. Agora, vamos virar o trabalho aqui pra nós preencher. Nós vamos preencher como nós preencheu a base do vermelho, tá? Deixa eu virar o trabalho aqui. Vai ser preenchido como se preencheu a base do vermelho. Aqui, eu vou deixar aqui, ó. Eu vou fazer assim. Opa! Virei aqui. Eu vou deixar aqui, ó. Duas correntinhas só, eu vou fazer aqui, ó. Uma, duas correntinhas. E vou fazer um ponto alto normal aqui. Não vai ser o ponto alto alongado, tá? Vou deixar assim. Só com dois pontos altos normais, assim. Certo? Agora, aqui, ó. Eu vou preencher nessas dez correntinhas. Eu, como é só dez correntinhas aqui, ó. Eu vou preencher os dez pontos altos aqui na beirada. Aqui na beirada, ó. Nós estamos voltando do lado direito, tá? Olha. Eu fiz esses dois pontos altos só pra ficar de base, tá? Só a base. Agora sim, nós vamos fazer os dez pontos altos aqui. Porque são só metade da nossas... Vai ser só a metade da nossa base ali, né? As nossas bases tem dez pontos altos, três correntinhas e dez pontos altos. Como aqui é metade, só vai ter os dez pontos altos aqui. Então, um, dois... Três. Ó, o meu fio aqui querendo enroscar de novo. Então, completa aqui, ó. Dez pontos altos nessa correntinha aqui. Eu vou fazer o meu, mas eu já mostro bem de pertinho. É pra vocês não se perder. Faça dez pontos altos aqui. Deixa um. Olha só, eu voltei aqui com vocês. Só pra eu mostrar aqui. Ó, não conta os dois pontinhos aqui, ó. Que esse daqui é só a base, tá? E eu abrindo bem aqui pra vocês verem. Esse daqui, vocês não contam, não. Porque esse daqui é a base do nosso paninho aqui, tá bom? Então, daqui pra frente, ó. Vocês contam. Então, eu fiz os meus dez pontos altos aí, ó. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove e dez pontos altos. Agora, pra frente, nós vamos trabalhar só aqui, que é dez pontos altos somente. Aí, nós já damos a nossa laçada automaticamente aqui, ó. E já vamos na nossa argola da frente, ó. Trabalhar. Na nossa argolinha da frente, a gente vamos trabalhar igual trabalhamos no vermelho. Dez pontos altos, três correntinhas, dez pontos altos. Na mesma argola, tá bom? Olha aqui, vou fazer aqui, ó. Meus dez pontos altos aqui, ó. Que eu já tô conversando e tô fazendo. Mas, vou mostrar certinho que vocês não vão se perder. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, opa, e dez. Tem que tomar um pouco de cuidado, porque eu tô trabalhando com as dois fiozinhos da linha, né? Às vezes não pega direito, tem que voltar e pegar certinho. Pronto, dez pontos altos. Agora, três correntinhas. Três correntinhas e vou trabalhar meus dez pontos altos aqui no mesmo lugar. Então, olha aí. Automaticamente, ó, ele vai ficar enroladinho a base do vermelho. Não vai atrapalhar vocês trabalhar, não, ó. Vai ficar desse jeito, ó. Ele só depois que a gente vai ajeitar ele aqui, ó. Automaticamente, já vai dando pra vocês ir trabalhando, ó. Ele vem pra frente e ele vai lá pra trás, ó. A base do vermelho. Não vai atrapalhar vocês fazerem aí, não, tá bom? Então, segue o caminho de vocês aí fazendo, tá bom? Dez pontos altos, três correntinhas, dez pontos altos. E assim segue até chegar lá no final. Chegando lá no nosso final, vai ser só os dez pontos altos e as duas, os dois finalzinhos lá, que é os dois pontinhos altos lá do finalzinho, tá bom? Deixa eu terminar aqui esse pedacinho, um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, sete, dá uma puxadinha assim, sete, oito, nove, e dez. Agora, vocês seguem pra frente aí, tá? Ó, já dou a minha laçada automaticamente, já vou pra correntinha da frente, ó. Automaticamente. E assim vou seguir até chegar lá no final. Pronto, olha aí. Deixa eu trazer um pouco mais longe. Assim, um pouquinho mais longe pra vocês verem. Olha só, como ficou, ó, transpassado, ó. Um pra frente, um pra trás. Ó. Ó, uma base lá pra trás, essa base aqui da frente aqui, ó. Depois fica a base, ó, vai passando a base do vermelho aqui, e vai ultrapassando a base do branco lá atrás. Aí, depois aqui, ó, atravessa pra cá, ó, atravessa pra cá, pra lá, atravessa assim, ao contrário. É um pra frente, outro pra trás, ó. Pra gente depois, agora, vamos começar a trabalhar os nossos acabamentos aqui. É bem desse jeitinho aqui mesmo, ó. Bem desse jeitinho aqui mesmo que fiz, ok? Certo? Olha aí. Pra vocês verem. Ah, esse negócio não deu certo. Deu certo sim, olha. Pode ficar certinho aí que deu certo, ó. Pode ficar em paz que deu certo, tá bom? Pode ficar em paz aí que deu super certo, ok? Estou chegando aqui no meu final aqui, ó. Parece que não vai dar certo, né? Ó, que negócio tudo estranho. Parece que não vai dar certo. Calma aí que vai dar super certo, tá bom? Olha só. Cheguei aqui, ó, no meu final. Trouxe um pouco mais perto. No meu final, ó, fiz meus dez pontos altos aqui do final. Vim trabalhando aqui as argolinhas. Cheguei aqui, ó. Fiz meus dez pontos altos aqui do final. Fiz meus dez pontos altos aqui do final. Vou dar a minha laçada e vou fazer os meus dois pontinhos. alto normal aqui, ó. Só tirado duas vezes, tá? É só pra ficar a basezinha aqui, ó. Esses dois pontinhos aqui do final, tá? Não conta com os dez ali, não. Os dez é normal. E dois pontinhos ali só pra ficar ali. Pra ser o nosso acabamento aqui. O que que eu vou fazer? Eu vou já cortar o meu fio branco aqui, ó. Deixa, ó, a minha tesoura caiu ali pra ajudar. Ó, vou deixar um bom pedaço aqui, ó. Pra depois eu fazer acabamento aqui. Eu vou deixar um bom pedacinho aqui pra fazer acabamento. Vou puxar o meu fiozinho aqui, ó. Já pode ir fazendo acabamento aí de vocês, tá? Pode já ir assim, ó. Eu gosto de sempre introduzir assim. Eu pego uma água e é mais fina. E eu introduzo aqui, ó, dos ladinhos assim. Opa! Dos ladinhos e vou puxando assim. Eu vou ultrapassando ele aqui, ó. Eu passo pra frente, daí eu levo ele pra trás de novo. E assim eu vou puxando. Todos os nossos fios, assim, a gente vamos fazendo acabamento assim. Aí ele vai dando esse nozinho aqui. Mas como eu vou fazer o pontinho aqui do lado, eu vou esconder ele aqui, ó. E depois eu vou fazer o pontinho picô aqui dos lados. Então, vai ficar tudo certinho, tá bom? Então, agora nós vamos, ó. Então, vamos deixar aqui. Pode fazer os acabamentinhos de vocês aí, tá bom? Eu vou deixar por enquanto aqui, paradinho. E vou vir aqui no começo de novo. Pra gente já ir fazendo os acabamentos aqui, ó. Então, eu já vou começar aqui de baixo. Porque eu já vou fazer os meus picôzinhos de acabamento, tá bom? Então, eu já vou começar aqui. Vou só esconder os meus fiozinhos aqui. Vocês escondem os fiozinhos de vocês aí. E já pode amarrar a linha vermelha de vocês aqui, ó. Tá bom? Pronto, olha. Já amarrei o meu fiozinho aqui, ó. Na minha agulha. Agora, eu vou vir aqui embaixo, olha. No começo aqui, ó. Pode ir escondendo, tá? O fiozinho de vocês aí. Já amarra a linha de vocês aí. Já pode ir puxando assim, ó. Pra ir escondendo. Pra ir já ficando certinho. Então, aqui eu vou fazer uma, duas, três correntinhas, ó. Volto aqui no mesmo lugarzinho. Ponto baixo. É os meus picôzinhos que eu vou fazer aqui dos lados, tá? Que já vai ficando certinho aqui, ó. Aí, ponto baixo na frente. Uma, duas, três correntinhas. Volto aqui, ó. Faça o ponto baixo que é o picô. Aí, já vem pra frente aqui, ó. Faça ponto baixo. E assim, a gente já vamos ficando aqui, ó. Com os nossos acabamentos aqui dos lados, aqui. Eu quero que fique o acabamento aqui dos lados, tá? Então, vou fazer isso até chegar aqui em cima, aqui, ó. Pra gente começar a fazer os nossos barrados, aqui, ó. Venho, tô chegando aqui em cima. Aonde eu tenho os dois pontinhos altos aqui, ó. Tá? Cheguei aqui aonde eu tenho os dois pontinhos altos aqui, ó. Fazer mais um picôzinho aqui. Fiz mais esse picôzinho, já vou aproveitar esse picôzinho aqui, ó. Tá bem de pertinho. Fiz esse picôzinho aqui, eu vou levantar só mais duas correntinhas aqui, ó. E vou fazer aqui, ó. Aqui na frente eu vou fazer um ponto alto. Que eu vou querer ficar com essas basezinhas aqui dos lados, tá? Então, é por isso. Um ponto alto, mas se quiser já fazer picôzinho aqui, pode. Mas eu não quero, tá? Um ponto alto. Dois pontos altos aqui. Ó, eu levantei as duas correntinhas, fiz um ponto alto, fiz mais um ponto alto. E vou fazer aqui, ó, mais um pontinho alto aqui. Se quiser já fazer com picôzinho, faça, tá bom? Eu vou deixar assim mesmo. Eu gostei de ficar assim. No lado aqui, ó, ficar assim. Aí, depois que eu vou fazendo os picôs ali pra frente, tá bom? Eu quis fazer assim. Mas se vocês não quiserem, vocês já podem fazer com picôzinho aqui. Também vai ficar lindo, tá bom? Pode se fazer nos picôzinho aqui, tá bom? Ó, aqui, ó, vou dar uma correntinha e vou dar a minha laçada. Olha só. Vou deixar essa base aqui e vou vir aqui, olha, dentro da basezinha das argolas, aonde nós deixamos as três correntinhas. Olha só. Já, ó, dou uma correntinha e dou a minha laçada. Eita, Lola. Fui ver que que a Lola tá brava lá. Ó, já dou a sua laçada, dá a sua laçada, olha, já vem aqui dentro, olha, dá a argolinha ali e faça. Aqui, vou fazer um ponto alto, que é o meu ponto alto, né? Então, um ponto alto, uma, duas, três, quatro correntinhas, abraço o meu ponto alto aqui, ó, e faço o ponto baixo pra ele já ficar com picô. Ponto alto de novo. Eu vou trabalhar aqui, ó, cinco pontos altos e quatro picôzinho, tá? Ó, o primeiro ponto alto já foi o picô. Um, dois, três, quatro correntinhas, abraço o meu ponto alto e faço picô. Dou a minha laçada, vou lá de novo, ponto alto. Um, dois, três, quatro correntinhas, abraço o meu ponto alto com um ponto baixo, fiz o picô. Dou a laçada de novo. Do mesmo jeito que eu fizer esse daqui, ó, eu vou fazer até lá no final. Olha só, deixa eu desmanchar aqui, ó, que eu peguei um fiozinho só aqui. Do mesmo jeito que eu fizer esse daqui, vai fazendo até chegar lá no final o nosso acabamento, tá? Um, dois, três e quatro correntinhas, abraço o nosso ponto alto aqui, ó, e faço ponto baixo. Então, já trabalhei aqui, ó. Um, dois, três, quatro pontos altos com quatro picô. O último ponto alto aqui, eu não vou fazer picô. Só vou fazer o meu ponto alto, o último ponto alto aqui. Mas, se vocês quiserem fazer com mais, pode se fazer, tá? Fica a critério de cada um aí. Pode fazer com mais. Olha só como é que vai ficando. Depois dos nossos pontos altos aqui com nossos picô, eu vou dar uma correntinha, ó. Uma correntinha só de separação. Já vou dar a minha laçada, ó. Agora, nós vamos trabalhar na argolinha branca, ó. Será que tá dando pra entender, ó? Nós trabalhamos na argolinha vermelha. Agora, a gente já dá a laçada e vamos trabalhar aqui, ó, na nossa argolinha branca. Um ponto alto. Uma, duas, três, quatro correntinhas. Abraço o meu ponto alto ali, ó. E faço ponto baixo pra ficar o picô. Então, eu vou trabalhar aqui, ó. Quatro ponto alto com picô. Um, dois, três, quatro correntinhas. Fazendo os nossos picô. E um ponto alto sozinho, tá bom? E vai ficar de base ali. Então, é isso que nós vamos fazer até chegar lá no nosso final. Eu já tô falando, né? E tô fazendo aqui. Olha, eu já fiz um, dois, três. O ponto alto com picô. Um, dois, três, quatro correntinhas pra fazer o nosso picô. Opa! Olha aí. Às vezes a gente puxa, vem só um fio. Só isso que tem que tomar cuidado. Porque na hora de pegar aqui, às vezes só vem com um fio. Então, aqui eu vou fazer o meu ponto alto de base. Isso eu tô fazendo só com esses quatro. Vocês podem fazer a quantidade que vocês quiserem, tá bom? Olha aqui, eu vou dar a minha correntinha. Olha, eu fiz o último ponto alto. Vou dar a minha correntinha. Agora, eu vou trabalhar na base vermelha. Então, assim a gente vai intercalando, ó. Uma vez a gente trabalha na base branca. Outra vez trabalha na base vermelha. E assim vai ficando o nosso trabalhinho. Olha aí. Ó, como eu disse. Se vocês quiserem fazer os picô aqui também, vocês podem. Eu só quis deixar assim pra ficar diferente. Deixar só os pontos altos aqui, ó. Na beirada aqui, ó. Vamos ajeitar aqui certinho aqui. Pra deixar aqui, ó. Na beirada. E depois a gente vamos trabalhando os picôzinhos lá pra frente. Que assim já fica um pouco diferente, né? Mas se quiser fazer os picôzinhos, fique à vontade. E se quiser preencher com mais picôzinho aqui, fique à vontade, tá bom? Vou fazer o meu aqui e já volto com vocês. Deu pra vocês entenderem, né? Ela tá bem de pertinho, ó. Tomara que sim, que deu pra vocês entenderem. Se quiser fazer mais, pode ficar à vontade aí, tá bom? Então, olha só. É só uma ideia. Olha só a diferença aqui, ó. E aqui. Vou fazer o meu aqui e já trago prontinho aqui pra vocês verem. Vocês viram que já fiz essa beiradinha aqui, então já ficou com acabamento, ok? Certo? Faça seus picôzinhos aí bem bonitinho, ok? Olha só. Pronto, olha. Estou chegando aqui no meu final. Vim fazendo, eu já ia terminar, ia trazer prontinho aqui pra vocês. Mas resolvi trazer assim e pra terminar junto com vocês aqui, ó. Aqui só dei mais uma correntinha e aqui eu tenho um, dois, três. Eu vou fazer os meus quatro pontinhos alto normal aqui, igual eu falei pra vocês. Terminando aqui, ó, vou fazer os pontinhos alto. Mas não que vocês não possam fazer com picôzinho. Pode-se fazer com picôzinho. É eu que quero deixar assim, tá? Pronto. Eu quero deixar assim pra dar uma diferença aqui. Fiz isso daqui, ó. Cheguei aqui do outro lado aqui. Vamos supor que meus fiozinhos já estejam escondidos, né? Que tá tudo aqui bagunçadinho. Vamos supor, mesmo que eles estão bagunçadinhos aqui, ó. Pra vocês escondem o pontinho de vocês aí, todo certinho aqui. Eu já vou explicar aqui, ó. Daí já desce aqui até chegar aqui embaixo, ó. Com os nossos picôzinho. Três ou quatro correntinhas aqui, ó. Faça o pontinho baixo, que é o picôzinho. E desce aqui fazendo, ó. Os acabamento aqui, tá? Não deixe suas bagunças aqui, ó. Pra vocês, ó. Pra vocês verem que tá tudo bagunçado aqui. Não deixe a bagunça de vocês, né? Faça de conta que tá aí tudo certinho aqui. E só descer aqui, ó. Fazendo. Eu vou esconder aqui pra vocês não ficarem olhando, tá? E só descer aqui, ó. Fazendo, ó. As três correntinhas de vocês. Ponto baixo. E vai fazendo aqui os picôzinhos. Eu vou fazer o meu aqui direitinho. Pra não passar bagunça pra vocês, tá bom? Então, aí vocês vêm fazendo os picôzinhos de vocês. Até chegar aqui, ó. Esconde os pontinhos de vocês. Faça certinho, tá bom? Não, deixa essa bagunça como eu tô fazendo, ok? Ufa! Consegui esconder minha bagunça aqui, ó. E terminei aqui. Então, o nosso barrado ficou desse jeito aqui, ó. Ele já fica certinho. Certinho ali, ó. Nas beiradinhas, ó. Ele fica certinho. Vou puxar aqui pra vocês verem direitinho. Olha só. Ele fica certinho, olha. Fica lindo o trabalhinho. Tá sem passar, sem nada aqui. Eu sempre gosto de fazer uma aguinha de amaciante. Aí, às vezes, eu esborrifo ela aqui, ó. E a gente passa a mão assim e ele fica certinho, tá? Mas, aqui, ó. Ele ficou certinho, ó. Você está vendo? Olha, acabamento aqui, ó. Certinho, certinho. Ficou, ó. Fica super lindo desse jeito aqui. Vocês viram só? Eu modifiquei, olha. A modificação. Mas, não que dá pra fazer isso desse jeito. Vocês podem fazer do jeitinho que vocês quiserem. Depois, eu vou deixar outro aqui que eu fiz pra vocês verem. Aqui, ó. Eu modifiquei aqui. Eu fiz duas carreirinhas dessa base aqui, ó. Pra ele ficar um pouco maior. Porque eu fiz na linha fina, tá bom? Então, dá pra ter muitas e muitas ideias. Muitas e muitas ideias. Olha que o azul tá aqui. Porque o que que eu tô fazendo com a base do azul? Quando eu fiz a chama ali pra vocês. Então, eu tô fazendo aqui, ó. Um caseadinho aqui, ó. Um bordadinho aqui, ó. Um bordadinho aqui, ó. Não sei se tá dando pra vocês verem. Eu já vim fazendo bordadinho aqui. E vou fazer ele aqui, ó. Olha as marquinhas aqui, que tá no azul aqui. É onde eu vou fazer duas carreirinhas aqui, ó. De bordadinho aqui. Vai ficar bem bonitinho. Porque esse pano não vai ser pintado. Então, ele precisa ter alguma coisa aqui, né? Então, é isso daí. Olha só. Faça a quantidade que vocês quiserem aí. Deus abençoe se vocês ficaram comigo até aqui, tá bom? Gratidão sempre. E aí E aí